O zero pra mim é o sol, o um parece o meu sol O dois é quase um patinho, e o três é um bumbum pequenininho O quatro é a vela do meu lindo barquinho O cinco é um nariz gordo, bem barrigodinho O seis é um bumbum gordinho O sete é uma grisela de bigodinho O oito é o aflito de esconde e deitado Nove pontos de rua, e está acabado Faz tanto tempo que eu amo essa boneca de fã De coração, tamanho família Mesmo sendo brincona, ela é muito engraçada Adoro contar com a Emília Faz tanto tempo que eu amo essa boneca de fã De coração, tamanho família Mesmo sendo brincona, ela é muito engraçada Adoro contar com a Emília Faz tanto tempo que eu amo essa boneca de fã De coração, tamanho família Faz tanto tempo que eu amo essa boneca de fã De coração, tamanho família Faz tanto tempo que eu amo essa boneca de fã Faz tanto tempo que eu amo essa boneca de fã